É isso aí rapaziada, mais uma sequência pra vocês aí, quatro grandes sucessos do grupo Os Travessos, lá nos 90, nostalgia, legal, simplificado, só não leva em consideração o gogó que não deu muito certo não, mas o foco principal é mostrar os acordes pra vocês, é o que mais interessa aqui, valeu? Tamo junto! Se é isso que você mais quer, se é isso que a gente 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 quer, maravilha poder te amar gostoso assim, maravilha poder ter você perto de mim, se a dissociação você parou, se o passado não foi tão ruim, nosso amor o destino selou, vem pra mim, vem pra mim, Beija minha roupa, tira minha roupa, tira o meu sossego Eu tô querendo, é que coisa louca, essa garota tá me enlouquecendo Eu tô querendo Beija minha roupa, tira minha roupa, tira o meu sossego Eu tô querendo, é que coisa louca, essa garota tá me enlouquecendo Eu tô querendo Eu tô querendo Adivinha o que eu quero com você Quero um beijo, o meu desejo é te ver Quando a gente se encontra Só você não se dá conta Entre nós só tá faltando acontecer Adivinha o que eu quero com você É brincar de provocar a tua paixão E falar no teu ouvido Qualquer coisa sem sentido Só pra ver qual é a tua reação Com essa canção que eu fiz O meu coração me diz Pra deixar bem claro o que eu quero E preciso dizer Que a gente está bem feliz Se você quiser vem me dizer Deixa todo mundo saber Adivinha o que eu quero Te namorar, te conquistar Te namorar, te conquistar Meio bem, te namorar, te conquistar Tô com saudade de você Vê se ligar, quero te ver Você também quer me encontrar Não entrar nessa de tentar Se não vai resolver Saindo com outra pessoa Pois o nosso prazer É quando estamos numa boa Esse lance de brigar não faz sentido É melhor você ficar de bem comigo É melhor você ficar de bem comigo O meu mundo se destrói sem teus carinhos É melhor você voltar pro nosso ninho O meu coração acender O meu coração acender E o meu coração acender O meu coração acender É se o meu desejo Um prazer de verdade E eu não sei o que quer Faz a gente continuar Pra realizar nossa felicidade Faz saudade Faz saudade de você Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Toda vez que eu penso em você Te vejo nos meus sonhos tão carentes Por que você não cola do meu lado Esquece os amigos todos do passado Vem comigo e tenta ser feliz Pare de dizer tá tudo errado Deste lado eu sei se namorar Veste o destino em quem quis Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração todo agora E o seu nome aqui no jubil Oh, oh, oh Sorria que eu prazer já venvi Sorria nosso amor todo lindo Eu quero ver você no jubil O que é isso? O que é isso? O que é isso?